Vou fazer os círculos. 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 Osíris foi partida em 14 pedaços por seu invejoso irmão. Vou fazer os círculos. Vou fazer os círculos. Vou fazer os círculos. Vou fazer os círculos. Eu preciso fazer os círculos. Vou fazer os círculos de pedra. Vou fazer os círculos. 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 Já que eu vou procurar todos os círculos. círculos de pedra. Então deixa eu aproveitar aqui. Vamos lá. Vamos lá próximo círculos. Círculos de pedra. 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 Ei, espera! Ei o quê? Morre! Ah! Maldito fio! Me consigo um tempo! Preciso fugir! Me consigo um tempo! Preciso fugir! Você vai sofrer com isso! Me consigo um tempo! Preciso fugir! Maldito fio! Os caras me atacaram a tronco de nada! São 12 círculos! Eu já encontrei 7! Vou pegar o oitavo agora! Aparecem duas pessoas de mãos dadas! Papo! Você é egípcio e a mãe é grega! Mas então... E se o Egito e a Grécia entrassem em guerra? Os gregos e os egípcios não se odeiam! Nós somos todos iguais! Não parece! Um sacerdote disse na escola do templo que os gregos estão destruindo o Egito! Foi errado ele dizer isso! Todos têm o bem e o mal dentro de si! Você é um filho tanto do Egito quanto da Grécia! É a prova de que seus povos não se odeiam! Ah! Os grandes gêmeos! Para os gregos, eles são irmãos gêmeos! Para os egípcios! São bodes que vêm no fim! Para os egípcios! São bodes que vêm no fim! Próximo círculo! Próximo círculo! Próximo círculo! Deve ser aqui um deles! Deve ser aqui um deles! Pequei! Deve ser aqui um deles! Deve ser aqui um deles! Uou! Têm mais uma tumba aqui! do cínico ah 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 mom car O que é isso? O que é isso? Inscrições antigas do Velho Reino Deve ter uma saída aqui perto O que é isso? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Papo, como se sabe quando está amando? Por que que é o amor? Acha que está amando? Não sei O amor deveria ser algo bom Você e a mamãe são os únicos que eu amo É um escorpião, ok, cercate. Círculo de pedras Serket, só faltam mais dois, aqui está ele no deserto de, aonde que ocorre a região, no nome de Iment. Vamos lá, vou continuar procurando aqui, deve ser ali. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um círculo de pedra. Parece um crocodilo, talvez. Papo, por que a gente morre? Nós não somos deuses, tudo deve morrer. Foi o que a mão decretou para nós. Mas nós vamos ficar juntos no além? Seja corajoso e forte, lute por justiça, não minta. Isso é tudo o que se pode fazer. O mar decidirá se somos dignos de andar juntos nos campos de jogo. Mas sei que você andará. Se eu caio. Os dois peixes, unidos pelo fio desta vez, permanecem. Vamos lá. Aqui está aqui. Tira-te. Só falta mais um Esse aqui estava escondidinho aqui No nome de Fayum Ou só em Fayum Está aqui, Fayum, bem no cantinho Vamos lá Continuar procurando Opa Está aqui O último círculo de pedras Ejipan Está aqui Está a viagem rápida Estou a quase sete horas Quase sete horas Jogando direto aqui Tentando Fiz praticamente todas as tumbas Só não estou enganado E agora estou fazendo os restantes Dos círculos Esse é o último Vamos lá Wow Ah Oh Whoa Oh 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 Cavalo talvez Ei Já falou com a garota de quem gosta? Não falei que gosto dela Nós somos amigos Mas ela anda estranha, está me evitando Talvez porque gosta de você também O que queremos dizer nem sempre é dito E depois vem em rajadas Por que ela me evitaria se gosta de mim? Isso é algo que sua mãe deveria explicar Eu sou o melhor com as estrelas O Egipã Chamado de Capricórnio para os grandes Pola de Capricornos Aqu snowflagem Todo mundo Que maturity Todo mundo Tempo 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 Esquecil Este foi o ultimo Posso levar todos os fragmentos para Siwa agora Ok, missão promessa de bike Promessa de bike Vamos terminar a missão Uma das primeiras do jogo Ah não, é aqui Eu encontrarei todos os círculos A esfinge e as pirâmides também E encontrarei o meu lugar Meu filho Seu nome, Remo Significa Egito Como Egito Você mudou para sempre As estrelas são suas agora E seu lugar é junto delas Nossa, que trabalheira que deu isso Nossa, que trabalheira que deu para sempre Que trabalheira que deu para sempre Tchau.